Oi, eu sou a Sofia, mas você pode me chamar de Sof, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Sof, Sof, Gainis! E já de início aqui do vídeo, como vocês perceberam, tem uns barulhos de fundo que é o meu irmão, mas eu já vou pedir pra vocês ignorarem esses barulhos, mas então, vamos lá! Nesse vídeo eu vou estar aqui fazendo algumas troquinhas no Adopt, vamos ver se vão ter alguma oferta pelos meus pets, pela minha borboleta Erna. Mas então, já vou montar aqui nela e vamos ver se vem alguma oferta, e eu também vou estar pedindo troca pra algumas pessoas que eu estiver interessada no pet. Eu tô aqui esperando pra ver se vem alguma oferta pela minha borboleta, mas enquanto isso eu vou falando pra vocês, que agora no Adopt, quando teve essa atualização aqui, né, do ano novo na, e teve isso daqui, que as pessoas não estão muito mais trocando em poucos servers que as pessoas continuam fazendo os centrinhos de trocas ali em frente ao berçário. Agora as pessoas têm trocado muito aqui em frente à atualização, gente. Me digam aí onde vocês preferem, em frente ao berçário ou aqui mesmo? Ah, e pra mim tanto faz, sabe? Eu vou estar tentando pedir troca pra esse daqui que tá com o achalote, vamos ver se ele aceita a minha troca. Ele aceitou! Eu vou tentar ofertar aqui pro achalote, só que eu vou esperar ele colocar primeiramente. Vai, moço! O moço não botou nada. Vou ver se ele tá falando alguma coisa no chat, Felipe, alguma coisa. Não, gente, ele não tá falando nada. Queres robuxos por pet? Olha, moço, não. Obrigada, obrigada. Eu não quero. Gente, eu não aceitei ele a troca, tipo assim, que ele queria dar robux por pet. E ainda mais se ele desse robux primeiro, ele poderia pensar assim, mas é porque eu prefiro a minha botifry. Porque, tipo assim, se ele quisesse dar 100 robux pela minha botifry, já pra mim não vale, porque só a porção de montar é 150 robux. Vou estar pedindo troca pra esse daqui, pro moço do bate de morango. Vamos ver, primeiro, vamos ver se o moço bota o bate de morango. Ué, eu vou tomar preguiça, mas sim. Vocês acham que vale? O moço aceitou. Gente, eu acho que eu tô um pouco over, né? Porque a preguiça não tem muito valor aqui no jogo. E, tipo assim, ela custa robux, só que ela é bem barata, tipo assim. E as pessoas nunca deram tantos pets por ela, não. E eu tô dando dois legendes e ainda mais a minha borboleta R. Vocês acham que vale? Ai, gente, ele aceitou. Mas essa troca eu vou estar aqui recusando, porque eu acho que eu tô um pouco over. Porque... Não. Eita. Gente, eu não entendi, eu acho que eu não tava falando, não é isso? A pessoa pediu troca e é aquele cara. Ele adicionou mais um gato cuivo, mais moço. Só pegado na minha borboleta e... Tipo assim, pelo que eu sei, a preguiça não tá valendo muito. Eu acho que a borboleta vale mais. E aquele outro, os dois pets legendes, né? Que eu botei. Então, eu, sinceramente, eu acho que vale mais a minha oferta. Porque era dois legendes e a minha borboleta ultra rara. E além de mais, eu já tenho o gato cuivo. Então, será que esse cara é de novo, gente? Tá. Ele ofereceu uma borboleta. E... Uma preguiça. Gente, sei lá, eu não quero a preguiça, entendeu? Ai, gente, eu não quero. É de alicórnio. Ele quer o meu alicórnio. Mas, gente, eu não quero a preguiça. Tipo assim, eu realmente não quero. Eu quero ficar com a minha borboleta. Gente, a preguiça, ela até que vale, assim. É um animal bom. Só que eu acho que pra mim, não tem tanto valor. Então, eu acho que eu prefiro ficar com a minha borboleta e os meus legendes mesmo. Me falem aí se vocês acham que eu tô errada. Se eu deveria, com certeza, eu ter aceitado. Mas pra mim, não vale. A menina tá com um shark aqui. Então, vamos ver se ela aceita. Não, ela já tá em troca. Enquanto isso, eu tô alimentando aqui a minha escarlate. Enquanto isso, eu tô ganhando bugs, né? Gente, tem uma ópera aqui. Então, vamos lá. Eu vou ofertar aqui a minha borboleta R. E pra Macarena. Macarena, ó. Osso lunar negro. Esse é o do atualização, né? Só que... Gente, não vale, né? É, não vale. A menina aceita o listo aqui. Não vale, né? Além do mais que da atualização, eu tenho um legend já. E se eu não me engano, o osso lunar negro, ó. O negro, ele tá aqui nessa caixa lunar. Ó, gente, eu acabei de perceber que o urso lunar é lá, só tem 10% de chance de você tirar. Eu tirei. Mas, enfim. Então. Mais uma ópera aqui, gente. Um rato. Hã? Gente, eu tô chocada. Antes, o nome desse bicho aqui era rato grande, agora é bandicoat. Tipo assim, ele é comum. Então, eu lembro que eu nunca gostei muito desse bichinho aqui. Mas não vale, né, gente? Porque ele pode ser r, mas ele é comum, então não tá valendo. Mais um pedido de troca da Macarena de novo. Ela ofertou o urso dela de novo? Tá bom, né? Calma, eu vou ofertar pelo urso dela. Moça, por o seu bichinho, eu oferto... Esse aqui. Raro e raro. E já que eu adiciono mais uma comida, vou adicionar isso aqui. Ah! Eita. Eu já tinha adicionado, assentado, então tá bom, gente. Eu acho que eu aceito, né? Ou vocês acham que não vale? Olha, ele é recém-nascido. Gente, eu não sei agora, eu fico um pouco confusa. Mas os dois são raros, né? E o Ibi, se eu não me engano, ele é do ovo do Japão. Ah, gente, eu vou aceitar. Ela me deu ainda mais uma rosquinha, então eu aceito, né? O que vocês acham da minha troca? Gente, eu vou fazer aqui agora uma tarefa, que é aqui, ó. Deu um item para o jogador de graça. Eu vou... Ah, na menina tá com Dalma, tá? Mas ela já tá em trade. Mas depois eu peço ali trade pra ela. E eu vou dar... Eu vou dar um pé... Qualquer coisa ali, pra qualquer pessoa. E já que esse moço aqui, ele disse que... Pra dar alguma coisa pra ele. Eu pedi troca ali pra ele. E vou dar uma coisa pra ele. Tá, ele não aceitou a troca. Eu vou dar pra outra pessoa. Vou dar pra isso aqui. É todo mundo em troca, misericórdia. Ponto. Prendi troca ali pra pessoa. Vou dar... Vou dar uma rosquinha. Vamos ver se a pessoa aceita ali. Tá, a pessoa aceitou, gente. Uma rosquinha. Rosquinha. Essa rosquinha, se eu não me engano, pega lá no salão. Mas então, tô dando aqui pra pessoa, né? Cumpri aqui, ó, gente. Ganhei 50... 50 dinheirinhos ali. Bucks. 50 bucks. Por dar uma rosquinha pra pessoa. Muito bom, muito bom. A menina, ela tinha ali uma poção de... Aqui, a menina com a pochão de montar. Já tá aí uma troca. Vou pedir troca aqui pra dá uma... Pro dá uma pra, né? A menina que tá com dá uma tá aí. Eu acho que ela não tá... Ó, ela não tá em troca. Vamos oferecer. Vamos oferecer. Eita. Vamos ao... Meu Deus. A menina já recusou. Que triste, hein? Gente, meu bicho tá cheio de necessidade, misericórdia. Eu vou... Deixa eu ver quanto eu tô. Tô só com dois. Eu não vou gastar aquilo ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cuidar um pouco do meu bicho, já que não tá tendo muita ofer pela minha borboleta. Primeiramente, eu vou levar ela pro hospital, que eu fico com muita agonia. De quando o bicho fica com esse termômetro aqui na boca. Então, vamos levar ela pro hospital pra poder cuidar. Eu vou levar ela pro hospital. Eu vou levar ela pro hospital. Que triste, hein? Apogem! Eu vou levar ela pro hospital pra tears. Foi! bicho descansou agora a gente vai voltar lá para os presentes por causa que eu por causa que tanto porque o salão ele é perto dos presentes enfim gente eu tô aqui torcendo para que esses ovos do Japão eles valem valem que eles valem sei lá que eles tem um valor bom nas próximas separadas por causa que eu tô com dois aqui no meu inventário então enfim ah veio três aqui ó daí aqui a minha eu botei aqui a minha borboleta e vamos ver que a menina olha uma chanote gente eu aceito gente como assim que doideira é essa gente para quem não sabe a chanote ele é 600 tá bom menina a recrutou não entendi não entendi olha só raiva deu esperança aqui na minha pessoa mas gente a menina ela ofertou aqui essa rena de biscoito de gengibre só que gente é menina recusou ali e tá tudo bom e gente eu tô até agora pensando o que que ela quer a menina quer dizer lá com a chanote porque a menina a menina recusou e é sobre isso gente aqui tem uma coruja invernal que para mim é do natal passado como que é a coruja invernal do natal de 2020 gente passou muito rápido pedi troca aqui vamos ver se ela bota ali a coruja dela ela botou vamos fazer a minha ópera aqui né a menina aceitou aí é nesse momento não vai gente eu vou tá aceitando aqui mas eu não sei se eu vou aceitar no final vocês acham que vale olha eu vou fazer o seguinte eu vou tirar frente gente eu tirei um print para poder salvar aqui e eu vou botar depois no canal vale ou não mas eu acho que não vale a menina até aceitou ali mas eu vou fazer o seguinte eu vou tentar para vocês se vale ou não vale eu vou falar aqui para menina vou pensar eita vou pensar boa oferta mais trade aqui gente menina pediu alguma menina pediu aqui ó botei aqui a minha borboleta e como vocês podem ver agora tá tendo mais pedidos assim né gente eu acho que parou de ver as ofertas aqui pela minha borboleta é isso né mas então gente eu vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo e falem aí se vocês acham que as minhas trocas eu acho que foi duas trocas foi duas trocas e as ofertas das pessoas vocês acho que valeram valiam mas enfim me falem tudinho aí nos comentários e foi isso fui tchau 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 tchau